Bem-vindo a Comprove! Continuando nossa apresentação dos produtos da Comprove, neste vídeo iremos introduzir a plataforma Comprove Test Center e seus principais softwares e recursos. Vamos lá! Os equipamentos de testes da Comprove utilizam o conceito de instrumentação virtual. Portanto, todo o controle das malas de testes, independente do modelo, é feito através dos softwares contidos na plataforma Comprove Test Center. A comunicação entre o PC e o software é realizada através de cabo USB do tipo B High Speed 2.0, sendo assim um sistema Plug & Play. Portanto, com base neste princípio de operação, toda a geração nos canais de tensão e corrente pode ser controlada e monitorada pelo próprio software. O ícone do Comprove Test Center é exatamente este. Acesse a plataforma clicando duas vezes nele. Dentro da plataforma, podemos verificar a versão que está instalada no computador. Neste caso, estamos utilizando a versão 2.00.121. Ainda na plataforma, podemos ver que existem diversos softwares e estes estão separados em algumas áreas. Geral, primários, secundários, outros, medição, setup e suporte. Começando pela área geral, destaca-se o software manual. Nele, é possível realizar diversos testes de proteção, medições e gerações. Dentre todos os softwares, este é um dos que proporciona maior liberdade ao usuário, porém, requer um maior nível de conhecimento da ferramenta e dos procedimentos a serem realizados. Assim como a maioria dos softwares da plataforma, este software está apto a realizar testes, principalmente a nível secundário, Na área primários, podemos acessar os softwares automáticos que fazem testes a nível primário, TCs, TPs, transformadores de força e resistências. Alguns exemplos de testes são Relação de transformação, curva de magnetização, resistência de enrolamento, resistência de contato e burden. Dentre os equipamentos da Comprove, apenas os modelos CE-7012 e CE-7024 serão capazes de utilizar esses softwares, visto que esses possuem os requisitos necessários para testes em nível secundário e primário. Na área secundários, podemos utilizar os softwares automáticos que são destinados apenas para testes de equipamentos conectados aos secundários de TCs e TPs, ou seja, relés, medidores, transdutores, entre outros. Alguns softwares são utilizados para testes específicos. Por exemplo, o Sobrecore é destinado ao teste da função de sobrecorrente de fase, de neutro, residual, direcional de sobrecorrente e outras. Outros softwares, por sua vez, trazem uma maior liberdade no seu uso, como o Sequence. O Sequence permite a criação de diversos blocos de geração e é possível fazer avaliações personalizadas do que aconteceu com a proteção, o relé, no decorrer da execução dos blocos de geração. A área Outros nos disponibiliza dois softwares. Um para visualização e análise de oscilografias com os melhores recursos do mercado, o Transient View, e outro para validação dos relatórios gerados pelos softwares da Comprove, o Validar Relatórios PDF. Na área Medição, podemos acessar o software MUTIN. Este software nos permite fazer medições através dos canais de entrada analógica da mala de testes. Assim como é feito em um qualímetro, as amostras são coletadas a cada intervalo e é possível gravar diversos dados dessas amostras, valor RMS, taxa de distorção harmônica, entre outros recursos. Em Setup, é possível acessar a janela Preferências. Dentre as configurações disponíveis nessa janela, podemos selecionar o idioma, os principais diretórios do software e inserir uma imagem para ser apresentada na capa dos relatórios que são gerados nos testes, por exemplo, o logo da sua empresa. Por fim, dentro da área Suporte, estão dispostos botões para acesso aos tutoriais da Comprove, ao contato da empresa, ao fórum da Comprove, ao manual e guia rápido do software e ao software de autodiagnóstico. Dentre essas janelas, os tutoriais da Comprove merecem um destaque. Esses dizem respeito a diversos documentos que orientam os usuários das malas de testes da Comprove no uso dos softwares para execução de testes de diversas funções de proteção e equipamentos. Os tutoriais podem ser acessados tanto na pasta de instalação quanto no site da Comprove. O link para o site se encontra na descrição deste vídeo. No próximo vídeo, faremos nosso primeiro acesso a um software da Comprove, mostrando como é realizada a comunicação com equipamento e alguns recursos que são fundamentais em todos os softwares de testes do Comprove Test Center. Até logo!